Acerto! Já vai, Fra! Bom galera, vamos conferir comigo como é que ficou a viga de 8 metros, bora lá! Bom galera, o Fra! está terminando de chapar a viga, tá? O Marcel vai pegar aqui, para vocês terem a noção de como essa viga está apoiada, tá? Ela está apoiada aqui nesse pilar aqui, ele tem 50 por 30 e aqui tem um pergolado, pega lá O Marcel para eles verem, tem um pergolado também, tudo de 20, 30 de fundo, 80 de altura, tá? Aqui nós temos um espaço aqui de 1 metro e meio, tá? Então essa parte aqui está em balanço, mas todos esses pergolados aqui ó, essas vigas, tá? Ajudando a segurar essa daqui, tá? E aqui em cima, tá? Não sei se o Marcel vai conseguir pegar, ó Não tem carga nenhuma, é só a laje e mais a viga de 80 cm, tá? Agora vamos falar do que o Fra! fez aqui para poder colocar essa régua Vocês acompanharam que ele colocou esse perfil aqui, tá? Nós estamos usando um perfil aqui como se fosse uma régua de abaste Para a gente estar acompanhando, o Fra! está acompanhando o reboco, tá? Então estava a linha aqui, como vocês viram Ele colocou esse perfil na linha, já estava a linha no nível, tá? Depois ele colocou as réguas por dentro aqui, tá? Ele colocou as réguas por dentro e prendeu aqui com o Sargento, tá? Agora ele está enchendo, aí depois ele vai sarrafiar e dar o acabamento, beleza? Não tem muito segredo A questão aqui é você ter prática para poder estar jogando a massa para cima, maravilha? Então é isso daí E outra coisa também Para vocês aí que estão acompanhando sempre os meus vídeos Vocês viram eu fazer essa viga aqui E tem mais ou menos aí uns 4 meses e meio para 5 meses Que eu enchi essa laje junto com essa viga, tá? Então o que a gente fez? A casa já está acabando lá por dentro Já está em acabamento, já vai por gesso, está finalizando E o que que é bom você fazer? Esperar o máximo, tá? Uma viga dessa daqui, você tem que esperar aí um tempo Para ela poder dar essa abaixada que eu falei para vocês Se você já tirar o escoramento e já sair rebocando O que que vai acontecer? Ela vai abaixar e vai trincar o reboco Então aqui ela já abaixou o suficiente, já esticou os ferros E aqui ela está estabilizada, tá? Então a gente esperou aí 4 meses e pouco aí E é a última requadração da obra Vocês viram que está tudo pronto lá no fundo Acabamento, beleza? E agora a gente está finalizando aqui Essa viga de 8 metros, maravilha? Depois a gente volta mostrando como que está ficando É o trabalho do Flávio aí E finalizando o vídeo, beleza? Então vamos lá E aí E aí E aí Bom, galera, terminou aqui a requadração da viga, tá? Está pronto, ó. O Daniel vai mostrar para vocês, tá? Um vão de 8,5 metros, a garagem, ela tem 6,5 metros de largura por 5,5 metros de comprimento, uma viga de 20 de fundo e 80 de altura, tá? Está apoiada num pilar de 50 por 30, beleza? Tem um bloco também no pé daqueles pilares lá, que são os pergolados, tá? Tem um bloco de sustentação, maravilha? Então é isso daí, o Daniel está mostrando também ali em cima, que não tem nada apoiado em cima daquela viga, beleza? É só a carga da viga mais a laje. Então tranquilo, como eu disse no começo do vídeo, está mais ou menos uns 4 meses essa viga já concretada, descansou bastante, não vai abaixar mais, maravilha. Então é isso daí. Agradeço você que viu esse vídeo até o fim. Um abraço a todos e Deus que abençoe.